Vereadores, senhor secretário da saúde, queremos dar as boas-vindas especiais à doutora Daisy Kustra da World Family Organization, Organização Mundial da Família, que foi a ONG responsável e está sendo a ONG responsável pela implantação do hospital em Biguassu. Cumprimentar os senhores da imprensa que sempre nos dão a honra das vossas presenças, abrilhantando todos os nossos encontros, para que possa também naturalmente ser transmitida ao público o que acontece nesta casa. Esta sessão está sendo gravada ao vivo, transmitida ao vivo para a internet e ficará no site da Câmara. Cumprimento as assessoras também da doutora Daisy, nosso querido amigo, ex-secretário de Saúde também, Alexandre Garbilotto, ex-vice-prefeito, pessoa bem conceituada no nosso município. Os munícipes que nos dão a honra da presença, casualmente grande parte funcionários da Câmara, porventura aqueles que eu deixei de cumprimentar, eu desejo também boa tarde. Eu convidaria a doutora Daisy para que sentasse à minha direita e convidaria o doutor Leandro, o atual secretário de Saúde, para que sentasse à minha esquerda. Da mesma forma, convido o doutor Heron, seja bem-vindo. Eu solicito a todos aqueles que tiverem interesse e que, de qualquer forma, eu acho melhor, que possam ir ocupando os lugares aqui na frente. Doutora Liliane, por favor. E à medida que os vereadores estiverem comparecendo, nós vamos nos ajustando aqui na medida do possível. Este encontro foi solicitado pela doutora Daisy na segunda-feira, por intermédio de sua representante em Iguaçu, Liliane Werner, podemos dizer assim, doutora? Com certeza. Que nos ligou informando que a doutora Daisy estava solicitando uma reunião com os vereadores. Até o momento temos aqui o vereador José Brás da Silveira e o vereador Lédio Guerra, além desse que vos fala. De modo que eu, já de imediato, passo a palavra para a doutora Daisy. Nós tivemos uma reunião aqui na semana passada com o pessoal da Vigilância Sanitária, até em função, doutora Daisy, dos desencontros que estão havendo e que nós sabemos um posicionamento. O vereador Wilson acaba de chegar, boa tarde, seja bem-vindo. Ontem mesmo eu convidei a doutora Raquel para que estivesse nesse encontro. Ela, infelizmente, por já ter um compromisso agendado em Joinville, não pôde vir, mas que se não tivesse esse encontro, ela também não viria, uma vez que ela diz que esses contatos têm que ser mantidos entre a Secretaria de Saúde do município e a Vigilância Sanitária, uma vez que é o órgão contratador. O que eu não inviabilizo de que onde participem dois, três também diretamente ligados, poderiam estar presentes, o que facilitaria muito. Mas nos jornais, por exemplo, doutora Daisy, no dia 20 de nove, passa aqui a interdição ignorada. Não, antes aqui, Vigilância Interdita Hospital de Biguassu. Depois temos, Hospital de Biguassu vai cumprir as recomendações da Anvisa. Depois temos, interdição ignorada. E assim cria-se uma insegurança, não só entre os vereadores, como também e muito principalmente na comunidade que não sabe o que está se passando. Portanto, por isso, houve aqui a essência da totalidade dos vereadores, apesar do prazo exíguo com que foi solicitado esse encontro, mas todos concordaram para que ele acontecesse. E nós, então, estamos aqui prontos para ouvi-la. Infelizmente, falta... O Saúl está aqui ainda? O Saúl não quer sentar aqui conosco, Saúl? Está também. Saúl está convidado a sentar aqui também, Saúl. Então, de modos que nós vamos dar inicialmente a palavra à doutora Deise, para que ela exponha o motivo pelo qual solicitou tal encontro, embora já saibamos em princípio que possa ser, mas para termos um esclarecimento, tivemos com a Vigilância Sanitária, e agora estamos com a OMF, com a gestora da OMF, para que ela possa transmitir essas informações para nós vereadores e, por consequência, para a comunidade do modo geral. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também pela presença de todos. A senhora já esteve aqui conosco, sabe que o nosso tratamento procura ser sempre harmonioso na procura da verdade, na procura de esclarecimentos, sem intenções absolutamente nenhuma de ofender parte que seja. Esse é o princípio desta legislatura e o que nós temos feito aqui. Portanto, doutora Deise, a palavra está com a senhora. Sr. Vereador e Presidente dessa Casa, Sr. Secretário de Saúde, Srs. Vereadores, meu amigo aqui, Saúl, que eu acho que faz parte da Vigilância Sanitária do município, na verdade, ex-secretária Liliane, todos os demais aqui presentes. Em primeiro lugar, eu gostaria de expressar a minha satisfação de poder estar nesta Casa pela segunda vez, colocando as nossas posições aos vereadores, o que demonstra que essa Casa realmente é uma Casa democrática. No momento que se ouve uma parte, se ouve a outra também. E além da democracia exercida aqui, nós temos que reconhecer que existe também o respeito pelos profissionais, porque no momento que se promove ouvir as duas partes, está se promovendo um respeito a todos os profissionais envolvidos. Eu gostaria, senhor presidente, de talvez começar essa minha colocação relembrando um pouquinho do histórico desse projeto de uma forma bastante sucinta e que já pode colocar em evidência algumas posições de alguns profissionais da vigilância sanitária que talvez por desconhecimento ou, não sei, prestam alguns depoimentos na imprensa que não correspondem à verdade. Em primeiro lugar, eu queria deixar, como já deixei claro aqui, eu não sei de onde é que sai que isso é um projeto internacional de fora e que não obedece à legislação nacional. Isso não é verdade. Tanto não é verdade que antes de assinar este convênio, que não é para a construção do hospital, mas é para a implantação de um sistema local de saúde que é parte do Plano Nacional de Saúde do SUS, hierarquizado e descentralizado e que antes de assinarmos o convênio, tivemos sete meses que com os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde, os técnicos que estão aqui, inclusive, o Saúl pode confirmar isto, também com a participação em diversas reuniões de um representante da Secretaria da Vigilância Sanitária do Estado. Tivemos duas audiências públicas aonde foram colocados a questão do sistema e do projeto e também uma reunião aqui, que os senhores lembram que todas as perguntas, todas as dúvidas que me foram colocadas, então foi respondida. eu estou me referindo a isso porque eu vi na imprensa e talvez também eu não posso dizer que isto foi colocado dessa forma, que a senhora Raquel disse que soube desse hospital pela imprensa. Então, isso não é verdade. nós tivemos toda uma negociação, depois disso, o projeto arquitetônico foi feito por equipe nacional, na qual integra a Secretaria Municipal de Saúde com uma comissão nomeada pelo prefeito e também integra os nossos profissionais no Brasil nacionais. Todos competentes com os seus registros, arquiteto, enfermeira, uma enfermeira que tem 50 anos de carreira e eu própria que faço um grande esforço de estar acompanhando os projetos nossos aqui, eu, por uma coincidência nesse momento, sou presidente mundial da organização, mas posso não ser, mas os projetos que temos no Brasil acompanho e sou uma médica sanitarista com ministrado, doutorado e quatro especializações na área de implantação de sistemas locais de saúde. Posso dizer também que quero falar da minha pessoa pessoalmente. Conheço a legislação brasileira, conheço a RDC e gostaria muito como solicitei presidente que os técnicos da vigilância sanitária do Estado me apontassem aonde, quais são os pontos em que este hospital descumpre a legislação nacional. depois de todas as audiências públicas para a assinatura do convênio esse projeto e que claro eu tenho uma relação até tripartite porque é o município de Iguaçu e é também o Estado este projeto foi enviado à Secretaria de Saúde do Estado. Eu devo confessar que de acordo com a legislação o município tem que fazer isso. não sou eu e o município fez. Mandou esse projeto na época foi analisado pela Secretaria não sei por quem mas na época o Secretário Estadual de Saúde me chamou e disse olha está de acordo e nós estamos de acordo e marcaram uma reunião conjunta com o município nós com o governador esse projeto também foi para o governador que então algum tempo depois nos chamou e disse que concordava que era isso o município precisava portanto o Estado estaria sendo parceiro Sr. Presidente Srs. Veradores Srs. Ouvintes aqui hoje eu não consigo entender como é que um projeto que teve anuência do Estado teve recurso estadual de repente quando as obras estão concluídas surge até essa questão de interdição mas a gente chega daqui a pouquinho lá bem a outra coisa que eu queria colocar é relembrar que o projeto foi assinado em uma reunião do eu esqueci como é o nome de vocês aqui das regiões que todos da SDR e foi ali em que o projeto foi apresentado para o Estado outra vez quem? a população que estava junto e daí ele foi também o governo assinou significa que ele aprovou não é verdade? bem no outro momento nós tivemos uma outra assinatura que foi em algum local que também não me lembro vocês me desculpem eu vou em tantos locais que eu acabo não lembrando dos locais onde esteve o ex-governador Luiz Henrique que também concordou com o projeto senhoras eu queria colocar assim nesse momento também uma opinião pessoal é um ponto da dignidade minha como profissional nesta área defender e como estou num país democrático em que as opiniões podem ser diferentes em que as interpretações podem ser diferentes mas que isso não significa que se está passando por cima de uma legislação nacional ou se está projetando alguma coisa que vai fazer vai trazer danos à saúde da população então eu me sinto pessoalmente atingida no momento em que eu vejo na imprensa eu não sei se foi falado não mas eu vou perguntar que é um projeto prefeito o que não é todos os senhores que trabalharam conosco sabem que não é para se chegar no desenho arquitetônico deste projeto nós fizemos um estudo inteiro da situação de saúde de Ibuassu fizemos uma proposta do que é que Ibuassu precisava ante aquele quadro aquele estudo o estudo de necessidades que foi feito para nós depois veio a necessidade de se incluir mais dois municípios esse estudo foi outra vez feito para incluir essa população com faixa etária e quadro epidemiológico para então se decidir o que esta população precisa o número de leitos quais são as clínicas que vão ser atendidas como é que vai ser a questão de UTIs como é que vai ser centro cirúrgico então o projeto é resultado de um estudo técnico muito competente da minha equipe da equipe de saúde do município de Ibuassu e convidamos sim a vigilância sanitária do estado que por duas ou três ocasiões estiveram conosco olharam algumas coisas não concordaram algumas coisas a gente modificou outras coisas nós então colocamos a eles o porquê daquilo e a resposta sempre foi ah não tem problema vocês justificam e com a justificativa a gente então emite a opinião bem eu fiquei bastante surpresa porque a partir daí nós tivemos uma série creio que oito ou dez treinamentos já com a equipe de saúde do município não é saúde você teve uma porção delas trabalhando o programa que seria ou que será implantado no hospital porque nós não somos uma empreiteira para chegar no município e construir um hospital nós estamos dentro da legislação nacional ajudando os municípios a construírem os seus sistemas locais de saúde e hierarquicamente como está na constituição e na lei 8080 nas bases do SUS aonde o programa começa com o programa de saúde da família e por isso nós organizações da seção mundial da família estamos envolvidos saúde começa em casa e na família daí com o programa de agentes comunitários de saúde os centros de saúde as clínicas especializadas e o hospital local que vai atender 85% das necessidades de internação desta população esse hospital não é para fazer cirurgia cardíaca não é para fazer cirurgia neurológica embora em casos de emergência com profissionais capacitados o espaço comporta assim mas se cada município ou conjunto de municípios tiverem uma estrutura assim os hospitais universitários aonde a alta complexidade tem que ser exercida não vão estar abrigando pessoas que podem estar numa estrutura local portanto abrindo vagas para quem precisa da alta complexidade isso está na lei e é isso que nós tentamos fazer portanto nós não construímos um hospital nós ajudamos o município a fazer um sistema local de saúde o tempo todo que esse hospital está sendo construído nós estamos treinando tanto a gestão da Secretaria de Saúde quanto também das unidades nós passamos acho que uns oito treinamentos e a partir da inauguração nós temos um programa de treinamento um programa de oito meses de treinamento em serviço eu não quero botar tudo isso aqui na mesa mas se alguém tiver depois interesse em olhar eu quero outra vez deixar bem claro que isso não é um hospital pré-pronto tanto não é que cada espaço está desenhado específico para esse hospital as pastas estão ali e cada espaço tem todo o seu mobiliário já numerado específico que tem que estar lá todas as normas todas as rotinas os funcionários com os respectivos cargos que precisam ter todo o programa de logística do suprimento que vem desde lavanderia a esterilização a a a nutrição a farmácia o laboratório tudo está pronto escrito juntamente com a equipe local vamos dentro daquilo durante depois de aberto oito meses fazer o treinamento de serviço por que? cada norma cada rotina que se escreve ela precisa ser testada e ela só pode ser testada no momento em que estiver sendo executada e isso aconteceu em cada um dos nossos outros projetos e que estão funcionando sim e só não funciona lá onde teve problemas políticos e portanto nesses oito meses em serviço cada bloco que é autônomo em tudo vai olhar vai dizer bom aqui a gente tem que receber o paciente assim nós temos que fazer assim nós temos que fazer assim assim vamos testar ah aqui não funcionou assim então nós vamos mudar isso pra cá isso pra cá olha isso aqui deu certo isso aqui não deu certo isso se chama apropriação de normas e rotinas pela equipe que está prestando o serviço este hospital é parte de um problema maior por favor por favor alguém podia botar uma das cadeiras aqui eu convido o prefeito castelo a fazer parte da mesa e o doutor nazário pra também que se acomode aqui em plenário por favor obrigado então é parte de um projeto maior que visa atender bem a população de três municípios que juntos concordaram em ter de acordo com as suas populações esta retaguarda de um hospital local eu quero dizer também com toda a tranquilidade e com toda a segurança eu acho que eu tenho direitos como profissional e como profissional eu quero ser respeitada e no momento que técnicos da vigilância sanitária do estado não concordam eu acho que é muito autoritário e antidemocrático dizer ah não falo com a WFO eu só falo com o município e eu mandei no dia 20 de julho um ofício a senhora Raquel solicitando que me apontasse que eu vi na imprensa que ela me apontasse por favor quais são as irregularidades e ela me respondeu que não estaria conversando conosco porque isso é questão do município que ela conversaria com o município ora senhores se nós estamos somos profissionais da área de saúde estamos trabalhando por um bem público estamos no país democrático aonde as diferenças de opiniões podem ser colocadas na mesa qual é o impedimento que a senhora Raquel teria de conversar conosco até porque no começo de 2010 foi isso Liliane 2010 nós estivemos lá e falamos com ela nós estivemos lá e falamos com ela explicamos e a resposta sempre é a mesma justifica você justificando não tem problemas como que agora eu vejo pela imprensa eu não estou falando que ela disse isso mas eu vi na imprensa que ela soube da construção do hospital pela imprensa eu acho que qual é o impedimento por favor de técnicos sentarem em uma mesa e discutirem qual é o impedimento de nós pegarmos a RDC sentarmos em conjunto passarmos o que eles interpretam de uma forma e nós interpretamos de outra e discutir e justificar perante a RDC o que está errado senhores eu eu sou honesta com as coisas que eu faço eu sou clara e não tenho medo de enfrentar a verdade a gente sabe a gente sabe que muitas vezes aquilo que se escreve é muito difícil você expressar o que você quer escrever e talvez no primeiro relatório que a Secretaria Municipal de Saúde mandou a vigilância algumas coisas não estivessem claras até porque é um conceito com tecnologias diferenciadas e também houve alguma algumas coisas que não foi promessa de campanha que não deveria estar lá dentro mas uma dose de profissionalismo e boa vontade e ignorava as coisas que não interessam e olhava as coisas que interessam quando do primeiro relatório nós solicitamos para conversar outra vez não fomos atendidos mas com a equipe do município nós entramos e esmiuçamos ponto por ponto e coincidentemente nós passamos no mês de outubro do ano passado em que a WFO estava fazendo uma avaliação de diversos projetos desse no mundo e eu solicitei para que o Brasil fosse incluído e nós então fizemos um seminário em Salvador com diferentes profissionais inclusive do Ministério da Saúde inclusive de Vigilâncias Sanitárias enfermeiros médicos inclusive o doutor Gonçalo Vecina que é o pai da RDC Dr. Gonçalo Vecina é o pai da RDC inclusive ele esteve conosco e convidei o representante o funcionário da vigilância aqui como o objeto seria a análise do projeto de Biguassu porque estávamos em cada país analisando um projeto por gentileza por respeito por profissionalismo convidei a pessoa responsável na Vigilância Sanitária do Estado se ele não queria participar e ele participou desse seminário em Salvador e olha com toda segurança e se for necessário nós vamos ter testemunhas e relatórios espero que a gente não precise chegar até isso mas cada opinião cada remarque cada colocação do técnico de Santa Catarina não era aceita pelos outros inclusive o doutor Gonçalo Vecina diversas vezes olhava pra ele e dizia isso é a sua interpretação não é o que está na RDC depois disso quando terminamos os seminários fomos visitar o hospital em construção de um município de Salvador e esta mesma pessoa no momento que olhava as coisas dizia ah mas eu não sabia que era assim ah mas agora é que dá pra entender senhoras dentro das regras democráticas de respeito e sem autoritarismo se não entende por favor entre em contato com o município e diz olha eu gostaria de ir lá ver como é antes de colocar opiniões que não tem fundamento na minha opinião pessoal eu não quero falar por ninguém aqui mas na minha opinião pessoal de técnica especializada na área e com 30 anos de carreira que não se justifica cada vez que eu olho esses relatórios eu soa nas paredes na realidade este segundo relatório é mais confuso do que o primeiro ainda essa segunda opinião primeiro que tem uma série de contradições ao mesmo tempo eu estou falando aos senhores o que eu ouvi gostaria de ouvir das pessoas da vigilância ao mesmo tempo que eles dizem um processo é um processo outro processo é outro processo nós não analisamos isso mas no segundo relatório ele diz permanece isso permanece isso permanece isso permanece isso então é um processo só ou é dois se é dois porque permanece segundo ponto o primeiro parecer e o segundo parecer estão assinados pela mesma pessoa no primeiro parecer diz uma coisa no segundo parecer uma série de outras coisas diferentes o que aconteceu com a análise do primeiro parecer erraram? esqueceram? alguma coisa? não é verdade? foram muito magnânimos em algumas coisas por exemplo o primeiro parecer questiona que não está na norma portanto não é legal está fora da legislação sala de aula dentro do hospital se nós temos treinamento em serviço se queremos continuada é bons serviços à comunidade as pessoas têm que estar totalmente treinadas continuamente treinadas não é verdade? se vamos fazer avaliação dos resultados do nosso atendimento da nossa prestação de serviço ao paciente se não está certo tem que ir para a sala de aula no segundo parecer magnanimamente então ele diz acata-se a sala de aula eu fiquei pensando puxa que poder na verdade primeiro diz não está na lei não pode depois ah tudo bem vamos acatar então ele está acatando alguma coisa que está fora da lei doutor Nazareus bem outra coisa as áreas de UTI que nós temos um bloco de UTI não são UTIs diferentes e não estão misturadas eu quero que alguém vá lá me prove que está misturada né nós temos um espaço que chama-se um espaço de transição o que é isso senhores eu creio que vocês mais de uma vez por aí já ouviram dizer né que um bebê veio de fora ele veio contaminado foi colocado junto com os outros e de repente toda UTI está com os bebês todos contaminados daí tem que fechar tudo para fazer a desinfecção e a tal da infecção hospitalar pois bem nós temos nesse espaço da UTI de transição específico para aquele bebê que vem de fora não se sabe o diagnóstico dele se ele está contaminado ou não para que ele fique numa quarentena para depois então passar para outro lugar e esse espaço está totalmente equipado para atender tudo o que precisa para segurar a vida desse bebê no primeiro relatório foi condenado a lei não a RDC está fora da RDC no segundo foram magnânimos ah por mais que não esteja na RDC acatamos a UTI de transição eu gostaria muito que a Vigilância Sanitária do Estado me apontasse no projeto e no relatório aonde foi que ela viu o almoxarifado dentro da UTI o que ela vi eu não tenho o almoxarifado dentro da UTI o que nós temos e não é só dentro da UTI é em cada clínica um espaço que se chama guarda de equipamento e materiais senhoras o senhor já vira entrando num hospital que tem maca cadeira de roda mas não sei o que mas pra tudo quanto é lugar o que nós temos no nosso projeto em cada local um local onde materiais daquela clínica daquele bloco não podem ser deixados em qualquer lugar tem que ser deixados ali limpos lavados acondicionados até porque cada bloco tem uma cor e os seus materiais é daquela cor até pra não sumir é um instrumento de gestão também o relatório o relatório diz assim o parecer existe um espaço chamado guarda de equipamentos e materiais que aparentemente é para guarda de materiais senhores o relatório é que os senhores podem ver isso aparentemente por favor um técnico tem que ter qualidade de que se ele não sabe é obrigação dele passa a mão no telefone e fala com o secretário de saúde e pergunta aparentemente olha eu estou dando algumas alguns exemplos assim mas eu acho que não vi como técnica e aqui a minha opinião pessoal não vi no parecer nada que esteja fora da legislação nacional não vi no parecer nada que possa contribuir ou colocar em risco a saúde de um paciente que vai lá muito pelo contrário risco a saúde é aquele que fica no corredor é aquele que fica na ambulância rodando está tudo quanto é lado é aquele que a equipe não está treinada para atendê-lo bem é aquele que tem que recorrer ao hospital porque a área de saúde local e centros de saúde não funcionam e é por isso que nós temos essa interface com os centros de saúde estamos treinando os profissionais da área básica de saúde isso se impõe em risco eu não posso eu não posso eu não posso admitir que um parecer diga que esse hospital como ele colocou no segundo é para promoção da saúde o hospital nunca foi para promoção de saúde o hospital salva vidas quem vai para o hospital é a pessoa que está com sua vida em risco e no momento que você está com a sua vida em risco você não vai fazer promoção nenhuma promoção se faz na unidade de saúde e dessa forma se faz a promoção nem é esse hospital para assistência ambulatorial como está no parecer não esse hospital não é para atendimento ambulatorial esse hospital tem um ambulatorio de retorno que foi muito bem explicado pelo município no relatório o que é isto o paciente que recebe alta do hospital antes dele voltar definitivamente para o posto de saúde o médico que o atendeu e que deu alta tem a obrigação de marcar um retorno para ele neste ambulatório de retorno para fazer uma última avaliação e dar uma alta definitiva daí sim ele volta à unidade de saúde porque senão ele pode sair do hospital o que é normal ainda por alguns sintomas depois de uma operação dói aqui e tal volta para a unidade de saúde é visto por um outro médico que faz um outro diagnóstico que bota sai de lá com um monte de exame para fazer outra vez e um monte de remédio para tomar isso é um instrumento de qualidade eu vejo também no parecer uma crítica da sala de gesso senhores no atendimento imediato aliás eu acho que eu preciso fazer um parêntese já volto à sala de gesso mas dizer que esse hospital ele está planejado de forma a atender os pacientes que vem para internar que devem ser referenciados das unidades de saúde os pacientes que tiveram alta e que vão voltar para um retorno e pacientes que tem qualquer problema de risco ou não a saúde e isso está descrito na RDC que então se chama de atendimento imediato qualquer paciente qualquer pessoa estou me sentindo mal acho que pode entrar pelo atendimento imediato ali nós temos um fluxo e esse fluxo está totalmente correto e a crítica foi da sala de gesso que a sala de gesso estava na saída com a antecede aos consultórios gente alguém vai fazer gesso antes de ir para uma consulta médica nós temos um fluxo o fluxo entra vem a recepção se pode se não vai direto para a primeira sala que é a sala de atendimento de emergência ele entra faz o registro passa para a enfermagem que a enfermagem faz o que tem que fazer vai para o consultório se é um caso de fratura puro qualquer coisa já está ali o raio x na ponta que estrategicamente atende o resto ah tem uma fratura ele volta para o consultório ah vai ter que ingessar então ele vai para a sala de gesso da sala de gesso ele vai embora é um fluxo perfeito agora qual é o agravo a saúde a localização de uma sala de gesso em hospitais verticais não horizontais como o nosso muitas vezes o paciente está lá no segundo andar faz tudo que está na emergência daí vai lá essa emergência lá é do outro lado o mais o que mais me incomoda estou falando pessoalmente também é na minha visão o próprio descumprimento da RDC cadê minha anotação ali o próprio cumprimento da RDC o meu meu file que acho que está pelos próprios pelos próprios técnicos a RDC no local e os senhores podem eu quero os procedimentos de avaliação do projeto no local aonde diz como avalia o projeto ela é muito clara logo no início espera um pouquinho logo no início o que que tem que ter para avaliação de um projeto o que que tem que ser feito um programa de necessidades foi o que nós fizemos com o município de Biguassu antes de assinar o convênio ex-secretário não foi feito temos os documentos não foi apresentado não foi discutido inúmeras vezes com a equipe foi depois disso fazer um estudo preliminar ex-secretário não fizemos isso com as necessidades sentamos com os técnicos os nossos engenheiros e arquitetos daquilo tinha um arquiteto e um engenheiro na comissão discutimos todo o projeto arquitetônico em cima do programa de no estudo preliminar em cima do programa de necessidades daí o projeto básico é depois fizemos tudo isso depois a RDC ela diz como o relatório técnico deve ser feito em primeiro lugar o parecer técnico tem que ser conclusivo o primeiro parecer que veio deles é tudo inconclusivo e se é inconclusivo para eles porque que não ligou para o secretário não perguntou não foi democrático não foi respeitoso aos profissionais e sem autoritarismo e discutiu com eles porque não eles são tão funcionários públicos quanto os outros aqui e ninguém está competindo com nada aqui nós estamos tentando criar um bem estar para a população do município o relatório deles não foi conclusivo segundo não terceiro a RDC diz que no momento que encontra alguma coisa que não está correta tem que apontar e justificar aonde está o erro apontando quais são as modificações que tem que ser feitas não tem uma não tem uma nem no primeiro nem no segundo parecer deles alguma coisa que diga assim olha isso aqui está errado e segundo a RDC não pode ser assim na página tal tem que ser assim por favor então vocês tem que modificar para que esteja assim 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 não tem isso não existe então né não está só orientação precisa ver não sei o que lá a RDC não diz que tem que dar orientação RDC tem que apontar dar a justificativa e dizer como é que tem que ser feito isso não está feito em local nenhum ah meus senhores o número de irregularidades eu acho que primeiro não existe irregularidade essa é a minha opinião e eu quero discutir ela e quero defender ela segundo se existe irregularidade ela foi repetida três ou quatro vezes se não dois vezes por quê? cada bloco por exemplo que tem a utilidade que foi discutida no cenário de Salvador e a posição da pessoa de Santa Catarina foi rechaçada a utilidade eu tenho em cada bloco uma utilidade no momento que ele que ele considerou que aquela estava errada ele considerou treze vezes que estava errada o relatório que está aí é público os senhores podem ver isso e não está errada tem uma série de coisas assim que a gente vê que a boa vontade o profissionalismo o a falta de autoritarismo não sei se é assim que fala ou sem autoritarismo como? excesso de autoritarismo podia ter ser resolvido com os técnicos agora senhores eu quero me reservar aqui o direito de me indignar primeiro porque eu ouvi eu ouvi isso me foi falado e não aceito e vou brigar por isso doutora a nossa vigilância sanitária tem uma opinião precisa do que tem que ser tem esse 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 engenheiro arquiteto que sabem exatamente como fazer um relatório a senhora contrata os serviços deles eles vão fazer o relatório para a senhora do jeito que a vigilância chega lá passa na hora eu falei não eu estou trabalhando com técnicos do município que na realidade sabem o que estão fazendo sim eu não preciso para fazer um relatório para a vigilância gente isso não aconteceu em outros projetos o que é isto eu não posso aceitar que num dia a tarde nós tivemos uma reunião com técnico da vigilância sanitária que nos alertou sobre a necessidade de se ter autoclave de barreira na esterilização de material e que eu disse para ele não não é necessário e eu já vou dizer aos senhores o que é autoclave de barreira no outro dia tinha um técnico de uma firma que vende autoclave de barreira no meu escritório em Curitiba trazendo os catálogos e dizendo para nós foi ou não foi técnico não se você não tiver uma autoclave de barreira a vigilância sanitária não vai aprovar autoclave de barreira é um tipo de autoclave para altíssima complexidade e que eu não sei quais hospitais aqui de Santa Catarina que tem autoclave de barreira e que não faz nenhuma diferença como diz a RDC se os procedimentos de limpeza de empacotamento de armazenamento e de esterilização estejam corretos você não precisa de uma autoclave de barreira aliás a RDC não diz isso nesse espaço você tem que ter uma autoclave de barreira não diz isso agora o que mais me indignou nesse segundo relatório está dito que o lactário não tem autoclave de barreira senhores nós temos 20 leitos de pediatria dos quais somente 6 8 são para bebês que eventualmente vão usar mamadeira esses bebês já são maiores né então se normalmente um bebê pequeno ele mama seis vezes ao dia esses bebês maiores depois vai diminuindo né ele vai mamar digamos quatro vezes ao dia seis vezes quatro 24 são 24 mamadeiras para se fazer ao dia certo nós temos leitos de obstetrícia eu esqueço porque são muitos projetos 21 21 leitos de obstetrícia o programa nacional de alojamento conjunto preconiza o aleitamento materno certo olhem as nossas contas se 10% das mães internadas lá que é um percentual muito alto se 10% não amamentarem 20 10% de 21 é 2.1 quer dizer duas mães não vão amamentar certo duas mães que não vão amamentar como os bebês são pequenininhos seis vezes ao dia quantas mamadeiras são 12 senhoras 24 mais 12 é quanto 38 certo 36 36 36 mamadeiras 36 mamadeiras digamos que lá na UTI que a mãe não tem não esteja amamentando como tem de bebês pequenos 2 4 que tenha mais digamos 10 mamadeiras ao dia que é alto 38 mais 10 são 48 36 mais 10 são 46 então a nossa conta que nós temos planejamento de tudo isso são 50 mamadeiras ao dia senhores os senhores sabem o que significa esterilizar 50 mamadeiras em um alto clave de barreira o custo que isso é primeiro não é necessário não é necessário a RDC diz muito bem como é que você pode fazer a esterilização de alto nível de mamadeiras e está lá o equipamento de ultrassom que faz a esterilização de alto nível segundo se tiver alguma mamadeira de algum bebê infectado tem uma central de esterilização a enfermagem faz o pacote e manda esterilizar terceiro se os senhores colocarem mamadeiras descartáveis vai custar um terço anualmente do que ter mamadeiras que a cada dois, três meses vai ter que substituir mais o custo do equipamento da manutenção do equipamento da energia elétrica e do funcionário para fazer isso gente por favor é o dinheiro de vocês que vai ser gasto na manutenção desse hospital para se fazer se se fizer 50 mamadeiras ao dia tem uma legislação que precisa 14 funcionários mas tudo isso que eles estão falando em que século nós estamos e mais a RDC diz que projetos não convencionais nós temos técnicos quando discutem eles fazem papers procura aqui projetos não convencionais eles tem que ser analisados de forma não convencional este é um projeto não convencional senhores nós temos planejado lá e desenhado cada tomar bom que vai ser usado por outro lado a RDC na sua página 34 ela diz assim quais são os procedimentos que devem ser para edificações novas para obras de reforma e aqui para obras de reforma para edificação nova diz que precisa seguir esta legislação esta RDC completa para obras de reforma diz o seguinte reformas e adequações quando esgotadas todas as possibilidades sem que existam condições de cumprimento integral desta norma devem se privilegiar os fluxos de trabalho material e paciente adotando-se a seguinte documentação complementar que será analisada em conjunto com o projeto básico e daí a planta baixa e a declaração do projetista e do responsável da unidade de saúde propondo dizendo que atende parcialmente as normas vigentes para o desenvolvimento das atividades assistenciais e de apoio previstas o próximo parágrafo diz o seguinte procedimento igual aos das reformas deve ser seguido quando se tratar da adoção de uma nova tecnologia não abordada pela legislação sanitária diferente das usuais este projeto ele é inteiro dentro de um novo conceito e uma nova tecnologia está escrito aqui gente na RDC portanto os técnicos da vigilância na minha visão até por uma questão de respeito de profissionalismo de democracia né puxa não é convencional vamos ver vamos entrar vamos lá vamos discutir vamos fazer página 34 vamos fazer né esses técnicos nunca entraram neste hospital nunca entraram por favor tem tanta mistura e tem tanta diferença de conceito que está escrito no parecer que quando eu vi o relatório eu mandei dia 19 de julho a senhora Raquel por favor eu gostaria de saber me explica me diz ela diz não pergunto para o município isto é olha ela podia ter normas que ela não pode que não tem que não pode mas pelo menos por uma questão de respeito de profissionalismo com o colega eu não sou uma nem aliás eu não sou nem uma empreiteira aliás eu não vim vender nada para o município de Vivaçu eu fui procurada para implantar o projeto eu acho que a gente tem que ter os pingos nos is sim não é verdade não é possível que a pessoa diga não parecer assim ah a sala do 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 fisioterapeuta não tem espera o fisioterapeuta não é para atender gente de fora e é para atender a pessoa no leito não tem que pensar de espera ah mesmo da psicóloga ou do laboratório o laboratório então é não tem nada a ver o parecer que está colocado na minha opinião eu quero discutir a minha opinião e se está errado se está ofendendo a legislação sanitária nacional todos os técnicos que tiveram no seminário lá em Salvador devem estar todos errados também então por favor me diga aonde o município no seu segundo relatório a cada ponto questionado ele justificou dizendo aonde na RDC dizia que podia ser assim 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 assada não foi isso secretário para minha para o meu espanto esse segundo relatório pede para suprimir suprimir a justificativa que menciona a RDC porque não faz parte desta avaliação gente mas se a justificativa não faz parte o que faz parte? então eu não entendi ela escreveu assim permanecem existindo informações excessivas gente nenhuma informação nunca é excessiva por favor permanecem existindo informações excessivas excitações e referências outra vez ele está falando a RDC 5002 que não foi 2002 que não foi 2004 não é verdade? ok que devem ser retirados por não serem parte do objeto dessa avaliação se eles pedem para justificar o município justifica e coloca na RDC aonde está escrito que pode ser assim assim ele diz que isso é informação excessiva e tem que ser retirada tem que ser suprimida gente nós temos um grande desentendimento aqui secretário e presidente e prefeito todos vereadores eu creio que num ato de respeito a esta casa num ato de respeito a autonomia do município num ato de respeito à democracia num ato de respeito em respeito aos profissionais da área se deve e senhor presidente eu gostaria de solicitar a sua ajuda nesse sentido se deve sim promover e buscar todas as formas para que a equipe da vigilância sanitária a equipe do município e a nossa equipe sentem junto e discutam sim cada ponto desse relatório e que vão ao hospital ver o que está lá e que vão ver porque se não senhores eu gostaria de fazer uma reflexão quanto à interdição a interdição está causando prejuízo financeiro ao município primeiro o ato da infração poderia ser feito sem problema nenhum no meu parecer segundo a interdição o próprio formulário da interdição diz que a interdição deve ser feita no momento em que um bem ou um material um serviço está trazendo risco à saúde da população esse hospital nem funcionando está que risco à saúde pode ele estar trazendo para alguém chegar lá e interditar só pode ser um autoritarismo muito grande porque veio deu alto de infração eu creio que o secretário nem tinha recebido a resposta do segundo relatório ainda não tinha quando ele recebe o segundo relatório ele tem 90 dias ainda para discutir então não existia na minha opinião nenhum fundamento legal para que no outro dia porque uma jornalista foi lá olhou e telefonou dizendo que a ordem não foi cumprida para se chegar numa interdição senhores primeiro o hospital está concluído ele foi até limpo depois da limpeza nós temos um padrão de qualidade os rejuntes que isso acontece estavam sendo ali onde com a limpeza não estavam de acordo estavam sendo refei vocês sabem o prejuízo que vai dar agora com aquele rejunte lá seco que ficou tudo como estava para a gente vai manchar o piso a empresa que estava fazendo lá que tem que pagar os funcionários que não estão trabalhando e ela vai querer que eu pague para ela como? a empresa de rejunte mas a empresa que estava terminando fazendo os testes da elétrica hoje no meu celular aqui eu recebi doutora eu quero receber porque não é culpa minha que o hospital está interditado eu acho que a gente tem que ser razoável presidente secretário prefeito procurador vereadores esse relato para mim desculpa eu tenho o direito de como cidadã brasileira que ama esse país que trabalha com esse país defender a minha posição que dentro de uma democracia isso não cabe isso é um grande autoritarismo eu quero defender esta posição então senhor presidente eu acho que nós temos que de alguma forma chamar a razão e promover que se existe esse desentendimento todo mundo tem que sentar outra vez a mesa a mesa e ah é assim ah é assado vamos chegar a uma a uma conclusão mas eles atropearam tudo o município tinha 90 dias para se posicionar em cima do relatório que eles nem receberam ainda ela foi lá interditou eu não creio que isso seja legal não sei mas eu creio que isso não é um procedimento legal muito menos um procedimento moral me desculpem muito menos um procedimento moral porque não está causando prejuízo a saúde de ninguém e está causando prejuízo financeiro ao município senhoras eu gostaria de estar sempre como sempre estive já vim a esta casa uma série de vezes à disposição dos senhores sempre disposta a esclarecer e outra vez bater na tecla é um projeto nacional de um programa internacional que o Brasil é signatário e é propositor também que vem lá de Almata que está na lei orgânica da saúde a descentralização a hierarquização a autonomia do município como é que ele pode fazer como é que ele não pode e se não bastasse tudo isso o sentimento patriótico que nós temos que ter em respeito à população que paga os seus impostos que paga os salários dos funcionários públicos e que precisam ser respeitados não com autoritarismo mas com diálogo discussão acordo e racionalidade aliás isso a RDC diz que se tem que usar diz que atualmente na hora que se for fazer um projeto arquitetônico tem que se usar de racionalidade porque projetos não racionais com muitas entradas muitas saídas muitas salas em nada ajudam a melhoria do serviço muito menos a prevenir infecção hospitalar Sr. Presidente eu quero me colocar aqui sempre à disposição continuo com a equipe do município disposta a lutar pelo direito do município de ter a sua autonomia de ter o seu sistema de saúde e de negociar frente a frente sem nenhuma interferência política aqui nós eu não sou política não sou política eu tenho que eu estou olhando o sistema até que eu trabalho com todos os partidos e uma última uma última colocação e aqui também eu gostaria de me dirigir à imprensa nesse momento por favor sejam bem conscientes do que vocês falam principalmente da minha pessoa porque dizer em público esta senhora olhem na internet o que ela tem ou esta organização onde passou deixou problemas quem escrever vai ter que mostrar as fontes e vai ter que provar que eu fiz isso porque com Bigaçu prefeito não vai acontecer o que aconteceu com os outros projetos que foi interferência política Aracaju por exemplo um inaugurou outro entrou porque era do outro não queria ver exatamente o que aconteceu em Balneário Camboriú e daí a doutora Deise estava na imprensa o hospital de Aracaju abriu depois que morreram 13 bebês estava na internet e o Ministério Público entrou e disse deu multa ao secretário de saúde e disse a ele pinta de vermelho mas abra eu não tenho nada eu não posso prevenir que as pessoas falem mal isso é democracia também agora no momento que fala mal daqui pra frente vai responder e o jornalista de Aracaju que fez isso respondeu respondeu ele botou uma chave minha vestida de presidiária com saco de dinheiro arrastando perdendo dinheiro por isso e ele perdeu ele e o jornal e se vocês quiserem ver a sentença até aqui ele perdeu inclusive pra me pagar danos morais porque ele não pôde provar o que ele falou a mesma coisa ah, ela não prestou contas disso ela não fez aquilo ela não fez aquilo as pessoas falam quando chega na hora de provar eu tenho aqui inclusive uma que se refere do qual eu fui na justiça excluída que eu não tinha nada a ver com isso é muito fácil pegar e botar a doutora Deus no meio não vai acontecer isso aqui em Beguaçu eu quero ter Marta eu atendi você muito bem ontem não foi verdade e eu quero te dar liberdade à imprensa de falar tudo o que quiser e me perguntar tudo o que quiser mas fale a verdade fale a verdade porque lembre que a doutora Deise se na internet tem 5, 6 coisas lá mas daqui do Brasil tem 700 páginas do mundo inteiro que só me elogiam não sei depois o presidente vai dar então eu queria eu queria que a gente fosse leal eu queria que a gente fosse real eu queria que a gente fosse democrático sincero que a gente levasse o hospital de Beguaçu e o sistema de saúde de Beguaçu como um bem à população que precisa e não como uma disputa política e muito menos dizer que a doutora Deise não presta tá bem gente olha eu acho que eu vou encerrar por aqui se vocês tiverem qualquer outra pergunta eu vou estar sempre à disposição para responder muito obrigada presidente foi não jornalista não sou de tv não estou acostumada a falar em microfone não sei se a doutora Deise está falando isso diretamente para mim não, não, não para a imprensa porque eu nunca falei nada contra a senhora não, não, não não, em geral eu falei o que for falar não, não não pretendo falar mal de ninguém pretendo falar só o que cada parte fala para que o povo possa tirar suas conclusões só isso exatamente foi o que você fez na reportagem de hoje de manhã com certeza mas eu não falei que você falou mal eu só estou fiz um alerta por favor se for falar eu não estou nem dizendo que você não pode falar tenha só certeza do que você vai falar porque eu vou chamar a responsabilidade das coisas que não foram incorretas tá, obrigado doutora Deise a senhora sabe que uma pessoa que está executando um serviço público e quando tem para julgamento ou análise uma coisa de tamanha importância isso obviamente tem que ser suprapartidário isso não pode ter partido tem que ser acima de qualquer partido é esse o meu comportamento e eu tenho absoluta convicção que dos demais vereadores também porém o meu posicionamento sempre foi um posicionamento aberto um posicionamento que eu não estou aqui para procurar culpados mas sim para definir coisa o primeiro fato que eu acho é que se ambas as partes não deram um passo atrás não zerarem uma porção de coisa nós vamos ficar igual o hospital de Camboriú perfeito e vamos ficar mais de três anos esperando que se inaugure se nós não tivermos uma reunião ampla com vigilância sanitária com a doutora Deise com as secretarias com a própria câmara e resolvermos isso porque quer me parecer que a vigilância sanitária está um pouco magoada por um fato básico esse fato também diz respeito a lei 356 de 1983 que institui o código de obras e edificações para o município de Biguaçu lei aprovada que diz no seu artigo 6º aprovação do projeto ato administrativo que precede o licenciamento das obras de construção de edificações depois lá no décimo diz áreas institucionais a parcela do terreno destinada às edificações para fins específicos comunitários ou de utilidade pública tais como educação cultura educação saúde cultura administração etc no artigo 100 diz as edificações para uso de saúde deverão obedecer além das normas deste código as condições estabelecidas pelos ministérios da saúde e previdência social observando a legislação pertinente em vigor especialmente a do ministério do trabalho isso já mudou do ministério do trabalho passou para a área da saúde perfeito eu acredito que nós estamos no final da obra está concluída muito bem a senhora não acha que no início de uma obra se eu por exemplo em Biguassu pegar o meu terreno e construir a minha casa e for pegar o alvará no final eu vou ser multado vão dizer o que está errado eu vou ter que demolir a minha construção porque eu não fui a priori pedir as licenças básicas e quer me parecer que a licença da vigilância sanitária é uma norma básica para o procedimento do início de uma obra de tal envergadura não estou procurando culpados estou fazendo uma colocação que eu acho que nós já começamos as coisas por um caminho errado motivo que talvez faça com que eles pensem quem é que eles lá em Biguassu acham que são que tem o direito de construir e no final impedir autorização de modos que eu acho que esse é um dos problemas básicos eu gostaria que a senhora falasse sobre isso mas independente desse fato eu gostaria de dizer que se nós não abrirmos mãos e formos procurar erros passados de um ou do outro lado nós teremos seríssimos problemas para a inauguração do hospital vital para a comunidade porque é um absurdo e não é para a comunidade da região não é para a comunidade da grande Folianópolis incluindo hospitais regionais HU servidores que toda aquela média e baixa complexidade são 121 leitos é um número bastante um número bastante grande que iria desativar iria melhorar o atendimento nesses hospitais porque nós estamos cansados de ver pessoas nos corredores com aquele soro pendurado e coisas completamente desumanas de modo que o meu posicionamento eu gostaria que a senhora falasse porque não das licenças antes do início da obra por exemplo acho que cada um fazia as perguntas ela não passasse a responder se nós vamos sair daqui de noite porque se vossa excelência fazia as perguntas o Léo fazia as perguntas o procurador ela anota e depois responde no final vai dar tudo não é mesmo fazer tudo agora e tudo depois obviamente a matemática é 2 mais 2 é 4 mas eu submeto aqueles senhores vereadores presentes é melhor dessa forma então ótimo só que 2 mais 2 é 4 vai dar a mesma coisa a doutora desde teria condições de ir anotando então essa é a minha primeira gente por favor então eu vou dessa vez dessa vez vou começar com os vereadores e começarei pelo vereador Gilson Norberto Alves Sr. Presidente eu eu acho que está muito prático muito fácil a pergunta é bem objetiva e bem rápida e direta Banaro Condori o hospital ele é pela visita que nós tivemos lá ele se parece muito com esse que foi concedido em Iguaçu não tem o que se discutir primeiro está em andamento também está na fase final vai inaugurar agora dia 20 com todas as licenças que foi afirmada aqui pela Raquel eles tiveram eles tiveram várias e várias vezes já nesse hospital visitando esse hospital informação dela que ele ia aqui e também para dizer para a senhora que ela não só falou no jornal de que viu e sabia da construção do hospital de Iguaçu ela falou exatamente desse local onde a senhora está que ficou sabendo da construção do hospital via jornal e está gravado está gravado eu acho que como a senhora foi uma parceira o MEC foi uma parceira de construção e parceira financeira e também de execução a senhora como presidente não como pessoa que está organizando e instruindo como é que se faz e organizando toda a construção a senhora também é presidente da Organização Mundial da Saúde então que a senhora da família a senhora tem o direito de lá perguntar eu pedi até qualquer esquecimento ela é obrigada porque a senhora também é parceira tanto financeira como na execução como o governo do estado é como o prefeito de Iguaçu é e são três parceiros se alguém tem que ir lá e cobrar qualquer coisa o prefeito de Iguaçu aonde o estado certo através de quem dos seus representantes legais e a senhora é uma representante legal eu acho que tudo no Brasil se copia gente foi em Balneário Camboriú vê o que foi feito lá eles estão respondendo a mesma coisa os itens são os mesmos quem falou é o técnico os itens que ele falou daqui aí sabe o que que ele respondeu não eu peguei do processo anterior item por item e fui conferindo mas eu não peguei o primeiro processo se não se como se não pegar se é só conferir do item vê se está falando a mesma coisa se tem alguma coisa errada eu acho que é mais perto do que nunca Balneário Camboriú pegar o mesmo que está fazendo lá se tem uma empresa que foi contratada para executar para fazer o parecer ou dar o parecer respeitando todos os técnicos desenvolvidos meu Deus está mais fácil que nunca se vai no lugar agora devido em de outubro só a minha pergunta que eu quero dizer assim quando se começou essa obra realmente houve discussão pelo projeto houve sobre de funcional não funcionar houve também que a senhora acabou de explicar a respeito da sua pessoa e realmente nós nessa casa da tia procuramos para investigar perguntamos fomos chatos inclusive fomos persistentes em todos agora nós não podemos deixar também de afirmar para a senhora para levar o seu conhecimento que realmente tem coisa articulada e coisa montada isso a senhora pode ter certeza pode ter certeza que aconteceu porque eu não posso admitir eu disse aquele aqui como é que um jornalista vai no local e dois minutos cinco minutos depois está toda a vigilância sanitária mas uma outra pergunta que eu quero fazer e a última também uma interdição pelo meu conhecimento como contador o que eu sei de construção quando tu vai lá e tu embarga uma obra tu vai lá notifica depois tu dá o embargo e depois tu dá o saldo de infração o que eu entendo embargo interdição é para uma coisa que está funcionando eu lhe pergunto o hospital está funcionando? não, não está funcionando portanto não tem é totalmente nós vamos continuar seguindo as normas a senhora está anotando embora volte a afirmar que o ideal seria a resposta quando as perguntas estão mais vivas mas como foi combinado e nós vamos continuar vereador Manuel Ayrton Pereira presidente até chegando um pouco atrasado eu acho que eu não perdi muita coisa que o momento que a doutora Adesio falou meu não é uma pergunta não é pergunta a doutora Adesio ela foi feliz na hora que ela falou tem que sentar na mesa sentar na mesa estado município e vigilância sanitária a vigilância sanitária do estado porque o vereador viu-se ainda ontem ontem não na segunda-feira ele foi muito feliz quando ele fez o pronunciamento nesta casa dizendo o que tudo o que está se caracterizando é dá para ser notado que é meramente uma coisa política uma coisa mandada porque o hospital não funciona não está funcionando duas segundo disseram que não sabiam que o hospital estava sendo construído terceiro o governo do estado ele colocou verba para que fosse feito e quarto nós sabemos da calamidade pública que a saúde não só no município no estado de Santa Catarina se encontra em todo o Brasil eu fiz a pergunta para para a doutora doutora Raquel não é? a senhora Raquel Raquel a senhora Raquel e e ela não soube me responder quando eu perguntei vocês já foram fazer uma visita no hospital regional se tem por exemplo a bagunça que aquilo é porque lá tem a sala como a senhora falou tem a sala de ortopedia aqui e está sendo consultada a um lado aquelas cadeiras de rodas estão jogadas por tudo quanto é campo isso sem dizer que os pacientes estão junto com os outros lá abontoados sujeitos a pegar uma infecção e o nosso amigo aquele cafanhaquezinho que eu não recordo o nome dele ele também quando foi questionado o porquê dos embargos ele gaguejou e não soube o que falou soube o que falar não soube o que falar então do meu ponto de vista não tenha isso como pergunta porque pelas explanações que a senhora fez eu digo tem que ser feita juntamente tem que ser feita juntamente com a vigilância do Estado aqui para ver quem é quem porque para ver quem é quem porque para mim eles estão fazendo com que chegue outra vez aqui o vice-governador um dia antes o hospital à noite é embargado e eu soube eu soube por fontes de dentro da Assembleia eles querem fazer a maioria da grande Flanópolis o PMDB quer fazer todas as prefeituras e vocês se cuidem se cuidem que eles vão querer fazer em Iguaçu também não foi a tua governadora não foi em Iguaçu então eu vejo que a coisa está partindo para a politicagem só isso que eu digo doutor Nazário prefeito Castelo doutor Leandro cumprimentar até um pouco sem palavras o vereador cumprimentar a todos que a gente trabalha o dia todo dia todo eu não tenho intenção política nenhuma né e eu também não iria falar mas como abriu a situação da politicagem política dizer que na secretaria a gente atende todo mundo dizendo independente de partido A B ou C né e é difícil de falar e de se imaginar apesar de tudo possa ser considerado nesse sentido se me permite secretário só para a coisa está se falando com respeito a esse imbróglio do hospital especificamente sobre o imbróglio do hospital secretário secretário só para não querem cortar o seu raciocínio você não está se referindo ao que eu falei não só quero que fique frisado que não está existindo politicagem por parte da secretaria nem do executivo municipal está sim existindo politicagem dentro da vigilância sanitária do estado vem a ordem de onde que esteja vindo eu só vou ouvir parênteses presidente em relação a isso inclusive que a gente apesar de dessas considerações que realmente várias pessoas estão falando mas eu continuo trabalhando né fora a parte não considero que isso aí é politicagem tá não considero até porque se eu considerar eu não fico mais lá tá no momento que eu ver que vai se demandar pra nesse sentido então acredito que a gente vai continuar o nosso trabalho né pensando nas pessoas nas pessoas que estão lá agora aguardando nas filhas de hospitais pessoas que a gente recebe todo dia lá na secretaria pra que a gente possa intervir nos hospitais da Grande Florianópolis sem que a gente tenha uma saída né então a gente vai continuar trabalhando com a nossa equipe seriamente né pra colocar isso lá em funcionamento né claro que abraçando a causa da vigilância abraçando a causa também da ONF que o nosso interesse maior pode ter certeza que é colocar o hospital em funcionamento tá então fica registrada essas duas considerações muito obrigado pela sua participação prefeito José Castelo deixamos eu gostaria de cumprimentar o presidente os vereadores pessoal do plenário e dizer que o caminho é nós realmente se unirmos o legislativo o executivo com a vigilância do estado com a saúde também do estado e a gente fazer uma mesa de trabalho realmente né para achar uma saída é porque ali já estão 24 milhões de reais investidos quando nós estamos vendo realmente já foi falado aqui nos corredores não só do hospital regional mas de tantos outros hospitais de toda a nossa região pessoas precisando de atendimento em todas as áreas e está se discutindo uma questão tão séria que é a questão da saúde que é a construção do hospital não só para o município de Biguassu para toda uma região da Grande Florianópolis porque é nítido é claro que as pessoas que nós vamos atender no município de Biguassu são pessoas que vão fazer menos fila nos hospitais aqui da região da Grande Florianópolis então eu sugiro realmente através do nosso legislativo nosso executivo que nós sentamos objetivamente ver quais são os itens que a gente pode e deve arrumar se houver alguma coisa e que eu acredito muito na explanação da doutora desde o conhecimento que a senhora tem também não estou aqui para para denegrir a imagem da vigilância sanitária se houve um fato político uma corrente contra o hospital isso não é contra o prefeito não é contra os vereadores não é contra nenhuma pessoa do governo mas é contra a população então a gente espera que isso não seja esse o fato né de querer usar uma uma instituição tão importante de saúde para fazer politicagem eu acredito nas coisas sérias e nós temos que sentar nesse sentido essa é a minha sugestão quanto antes melhor para que a gente possa botar o hospital em funcionamento e melhorar a situação que o custo para o governo do estado de atender as mesmas pessoas de Biguaçu de Antônio Carlos governador Celso Ramos aqui ou lá no outro hospital o custo é igual só temos certeza que nós atendemos aqui no município de Biguaçu como hospital regional nós vamos favorecer todos os hospitais da região e o custo do governo do estado não monta por que? porque o doente vai ser o mesmo as pessoas que vão nascer vai ser as mesmas lá ou aqui elas vão ter um custo para o governo então eu entendo que nós temos que trabalhar positivamente esquecer a questão política e abraçarmos a causa e fazer bem a coletividade principalmente as pessoas que mais precisam que são as pessoas que ocupam a rede de saúde pública e o seu hospital é 100% público nós devemos defender essa tese obrigado muito obrigado prefeito na verdade isto é uma causa comum de todos os biguaçuenses e tem que ser independentemente de partidos políticos infelizmente essa casa também nunca foi procurada nem pelo executivo nem pela secretaria da saúde para ter uma participação nós é que fomos à procura da vigilância sanitária para sabermos o que está acontecendo e a finalidade dos vereadores é participar aqui ninguém quer trancar nada pelo contrário nós queremos fazer com que flua então eu quero deixar aberto aqui mais uma vez a Câmara Municipal nós estamos dispostos a ajudar no que for possível a palavra está aberta alguns senhores querem fazer uso Alexandre Gardelotto um alto microfone por favor boa tarde na verdade não seria pergunta alguma não sei se vocês querem primeiro escutar essa resposta da doutora Deise não bom gente boa tarde para todo mundo eu fiquei até impressionado com a facilidade que hoje se comenta sobre articulações políticas politicais como o Bilito comentou e realmente é uma lástima gente nós tivemos há pouco tempo em 2000 aquelas denúncias da merenda que também acredito que foram articulações nós tivemos inclusive denúncias maculando a imagem do hoje prefeito a qual resultou num processo ganho por parte dele tivemos na época articulações também que atrapalharam o processo de desassoreamento do rio da dragagem do rio depois tivemos outras denúncias que atrapalharam a vinda do estaleiro-chefe para cá outras denúncias que atrapalharam isso aquilo então está na hora da gente ficar acostumado com esse tipo de manobra quero dizer que hoje estou sem partido não pertenço mais ao partido do PMDB da qual o doutor Eduardo Pinho Moreira esteve aqui mas eu acho que fica importante registrar que os motivos dele a visita ao município era de ordem familiar eu não estou apto nem responsabilizado de defendê-lo então o primeiro ponto é que esse tipo de manobra infelizmente existe é uma lástima que o Bíblio Açú também que está capacidade intelectual cultural que nós temos a gente ainda se presta a esse tipo de manobra gostaria que isso terminasse obviamente que sozinho nós nem nós podemos conseguir isso mas acredito que aqui dentro dessa sala já está uma boa parcela de responsáveis pelo menos pelo início desse tipo de mobilização muitas vezes a gente fica com aquele sentimento da cobertura da pele de ovelha mas por baixo a gente nota o pão sujo acaba se tornando essa política de ordem partidária quero dizer que eu admiro muito a posição do prefeito dos secretários de saúde que são posições que eu já passei como secretário de saúde prefeito muito perto na verdade secretário de administração mas acabava despachando como tal e é de grande responsabilidade hoje mesmo estando sem partido eu acabo tendo uma certa participação social junto com a associação comercial industrial do Bíblio Açú a minha manifestação hoje é de colocar essa instituição à disposição se for preciso prefeito eu sei que o senhor é muito bem Cristo lá naquela instituição e não só a instituição mas eu também me coloco à disposição no pouco que eu sei no pouco que eu conheço para a gente realmente formar essa corrente está na hora da gente desarmar um pouco os espíritos e ajudar eu acho que nós temos que deixar de pensar pequeno está na hora do município do Bíblio Açú já que foi iniciada uma obra tão grande tão importante ter um pouquinho de humildade desarmar um pouquinho essas garras que a gente fica armando e todos eu acho que todos indiscriminadamente devem estar comprometidos com essa causa por outro lado também prefeito eu tenho que registrar que até determinado momento fica difícil a gente defender essa causa por muito tempo a gente ficou sem as devidas informações doutora Deise muitas vezes até um questionamento simples qual capacidade instalada quais os custos quem vai gerenciar coisas simples então hoje prefeito eu peço que essas informações estivessem ao alcance de qualquer um para que a gente possa erguer essa bandeira e defender com bastante tranquilidade estou à disposição de todos o senhor muito obrigado muito obrigado a palavra continua Lívio Sérgio boa tarde a pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora meu nome é Sérgio eu trabalho no gabinete da presidência da câmara é duas colocações de suma importância que a senhora fez aí a senhora fez duas colocações aí que eu até gostaria que o prefeito prestasse bem atenção na pergunta que eu vou fazer primeira colocação a senhora fez uma colocação que foi procurada pela vigilância sanitária ou por alguém da vigilância sanitária que se pegasse está gravado se pegasse quatro quatro engenheiros arquitetos que seria dado parecer de acordo que seria aprovado outro questionamento que a senhora fez foi o seguinte que foi exigido outra clave coisa e que na segunda feira tinha uma pessoa na sua sala querendo fazer eu acho que isso é de denúncia de ministério público eu acho que é caso de levar a vigilância sanitária no ministério público entendeu porque se há entrave de política eu acho que não eu acho que o entrave está aí então alguém está querendo levar algum a minha pergunta eu gostaria que a senhora respondesse depois era essa porque eu vou tomar a liberdade de pegar a fita gravada e eu vou levar ao ministério público eu acho que o ministério público tem que tomar uma providência porque o que a senhora fez foi uma acusação então se a senhora fez uma acusação pelo que a senhora colocou está gravado eu até fui lá em cima ouvir novamente a parte para ver se eu estava ouvindo direito mesmo a palavra continua aberta boa tarde meu nome é Antônio Carlos queria parabenizar o presidente da câmara o secretário da saúde municipal e o prefeito Castelo pela tranquilidade e pela consciência com que fizeram os comentários e lamentar o comentário do vereador Manuel Erick Pereira em relação ao PMDB porque eu quero que todos aqui saibam todos aqui são pessoas esclarecidas a maioria aqui tem orientação ou filiação partidária e compromisso com a administração municipal ou oposição nenhum nenhum elemento nenhum membro do PMDB de Iguaçu se dirigiu para fazer denúncia na Secretaria de Saúde nem Polícia Federal e nem qualquer órgão público relacionado ao hospital ninguém principalmente o vereador Vilmastro e o Gil do Tuta de Souza em nenhum momento fez qualquer menção ao movimento possa ter certeza absoluta disso Castelo que eu te considero um amigo pessoal de família nunca fizemos um movimento de um milímetro contra o hospital o que se fez e como a doutora Deísio colocou o tempo todo e é muito salutar é questionar isso é um papel da oposição na eleição não tem vencedor e perdedor tem aquele que cabe administrar e aquele que cabe ajudar a administrar principalmente fiscalizar e o Alessandro colocou muito bem realmente ficamos um tempo sem uma informação mais efetiva eu vou tentar ser o mais breve possível queria dizer a doutora Deise que o fato de o governador e secretário de estado politicamente apoiar não exime a instituição e o município das suas responsabilidades em cumprir o rito técnico que é solicitado em momento nenhum é simplesmente um apoio político e o PMDB parece que me cumpriu não foi o prefeito repassou 7 milhões fez o convênio com a Casam então o PMDB é um, dois maiores apoiadores e incentivadores do hospital representado pelo PMDB assim como o PP representa veneno da licença para me concluir quanto a questão do hospital em si se vinha ou não vinha eu acho que demanda outras discussões mais complexas tinha uma anotação aqui também o hospital de Camboriú porque é tudo uma questão de interpretação e se a gente não tiver muito equilíbrio a gente sempre acaba pendendo para o lado que a gente está de certa forma defendendo na verdade o que aquela senhora disse aqui no dia a respeito do hospital de Camboriú é que ainda não tem homologação ou aprovação não sei qual é o termo técnico utilizado da vigilância sanitária da saúde mas que eles estavam em conversação sim com o pessoal do Balneário Camboriú estava muito próximo de chegar no concesso do senhor presidente eu falei com o secretário de saúde de Camboriú a vigilância sanitária não tem ainda a devida autorização mas mesmo assim parece-me que o intermédio do Ministério Público será inaugurado no dia 10 isso não dia 10 finalmente a questão que parece que ficou uma coisa do secretário foi que seria o dia 10 pelo meu entendimento também o posicionamento do pessoal que teve aqui da vigilância sanitária na questão de não conversar com a ONG não é nada pessoal pelo menos me pareceu o que eles disseram é que no caso a vigilância sanitária tem que conversar com a entidade ou município até por força de convênio e para quem não está lembrado para quem não tem aí deveria ler que na cláusula segunda diz o seguinte cabe a Secretaria Municipal de Saúde de Ibuassu aprovar a proposta técnica de implantação e desenho arquitetônico formulada pelo grupo de trabalho composto pela OMF pela UNAP MIF e Secretaria Municipal da Saúde providenciar todas as aprovações legais necessárias para a execução do projeto de acordo com a proposta técnica de implantação e desenho arquitetônico aprovado pelo grupo de trabalho para encerrar a minha sogra está fazendo uma reforma na casa a prefeitura foi lá embargou notificou o que é que eu fiz a prefeitura está completa de razão parabéns prefeito liguei para o engenheiro e deu o maior pito nele que responsabilidade profissional é essa tua deu o maior pito nele agora prefeito roda na cidade já escutei de gente de outros partidos que apoiam o governo e eu queria perguntar aqui para todas as autoridades que estão aqui para encerrar e eu ia perguntar isso para o prefeito que essa construção não tem licença ambiental procede ou não procede porque depois é o PMDB que vai levar a culpa muito obrigado nós passaremos agora a ouvir a doutora Deise para o Elcio passaremos a ouvir a doutora Deise para que ela responda as colocações feitas doutora Deise estando aqui com o presidente o senhor tem razão em ler o que o senhor leu aqui e já respondo uma parte sua também na realidade isto sob força de lei quando temos um convênio tripartite é responsabilidade o nosso parceiro primeiro é o município e é responsabilidade sim do município fazer todas essas aprovações na realidade nós vimos todas essas leis e discutimos no momento antes de assinar o convênio e tivemos discutindo aqui e tivemos discutindo com a vigilância sanitária e tivemos discutindo com o estado e era obrigação do município sim fazer este relatório e o município fez o município fez acontece que foi demorado para dar resposta a resposta veio com uma outra uma série de outras negociações entre o município e a vigilância sanitária que nós também não fomos informados depois houveram trocas nesse processo de trocas teve uma série de mudanças que realmente o município perdeu o prazo de se colocar um segundo relatório isso não significa que nós não sentamos e discutimos tudo isso agora o fato de o município ter perdido algum prazo o município ter feito no relatório mais coisas do que estava na lei não autoriza que não haja uma disposição da vigilância sanitária de chegar sentar ajudar falar e dizer e também não autoriza um autoritarismo de chegar e interditar porque o hospital não está funcionando agora senhores quatro ou cinco vezes eu tentei chegar a vigilância sanitária uma vez quando era secretária Liliane ainda eu não posso entender que de discussões inúmeras que tivemos e uma das obrigações deles é auxiliar o município que essa atitude não tenha sido feita antes que eles podiam logo no início se o município não tinha não podia que embargassem no começo eu não estou defendendo ou desdizendo ou deixar o município aonde tem erros ninguém está se exilindo do seu erro e erro não é problema o problema é não ter a boa vontade de solucionar o erro então deveria ter sido feita essa licença deveria sim agora da minha parte discutimos tudo isso discutimos o relatório foi feito foi feito a vigilância aceitou o relatório não ela não aceitou o relatório e na época da secretária e relatório eu falei licenciamento mas o licenciamento vem a partir do relatório presidente o município mandou o relatório mandou pediu autorização eles não aceitaram o relatório está aqui colocaram uma série de coisas que não podia e que se ficou discutindo e que não podia e que não era isso e que não era aquilo eu estive sempre junto ao município orientando minha equipe orientando agora existem algumas coisas que eu não posso tomar a minha não posso intervir mas como pessoa fiz um um ofício a senhora Raquel e solicitei a ela poxa talvez eu pudesse ajudar um pouquinho mais e ela não quis conversar comigo né então vereador é verdade tem que haver as licenças e tanto é que no nosso convênio a gente colocou das obrigações mas isto houve aqui sinceramente um erro do município não é um erro é um isso não é erro gente todo município faz isso perder prazo agora isto não é motivo para virar uma guerra do jeito que está eu queria responder agora esqueci essa pergunta Wilson Roberto esqueci de balneário então as aprovações da licença era responsabilidade do município mas nós somos tripartite tínhamos que fazer não me lembro que você perguntou de balneário Raquel mesmo e que ele disse que leu o é isso exatamente na realidade quando a gente olha o relatório que eles fizeram o parecer que eles fizeram em cima do relatório de balneário tamboril que você mesmo falou são semelhantes do parecer que foi feito em cima do primeiro relatório de Viguaçu com o parecer o segundo parecer que foi feito em cima do relatório de Viguaçu apesar das assinaturas serem a mesma pessoa parece que são pessoas diferentes que fizeram isso porque as questões apontadas são diferentes além dos permaneces são apontadas uma série de coisas eu vi na imprensa e não vi no relatório falando inclusive das dimensões dos corredores o relatório não diz nada disso ela informou aqui que não tem nada a ver mas o senhor Bernardo falou na imprensa e eu também vi eu também vi tinha problemas nas dimensões dos corredores quer dizer o técnico não sabe o que está falando agora senhora eu quero deixar muito claro eu não fiz acusação nenhuma pra ninguém eu relatei um fato que aconteceu quando nós estávamos discutindo como fazer o relatório técnico teve uma pessoa que falou e se eu precisar eu vou falar dessa injustiça quem foi que chegou pra mim e disse olha vocês estão perdendo tempo isso aqui não adianta você tem essa e essa e essa pessoa que são as pessoas que sabem como a vigilância pensa então se contrata ele ele vem ele faz o relatório pra você e pronto não tanto é que eu falei não faço isso agora eu não fui acusando alguém falou isso pra mim e não estou acusando ninguém eu estou relatando o que me foi dito tem esse sentido que você está falando dos técnicos na qualidade da coferidade dos técnicos exatamente gente é um técnico esse senhor Bernardo que fala coisas diferentes diferentes relatório fala uma coisa na imprensa que nem no relatório seria Moisés como Moisés é o senhor Bernardo Bernardo é não é possível não 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 foi ele não não foi ele não foi ele não estou fazendo acusação a ninguém eu estou relatando o fato e porque sou uma pessoa ética eu não olha estamos tendo o problema mas não não me submeti a isso muito menos me submeti ao vendedor da autoclave de barreira que foi no meu escritório não me submeti a ele muito menos no outro exatamente isso aconteceu isso aconteceu doutora deixa só infelizmente o prefeito Castelo tem um compromisso que que se prolongou aqui demais mas eu só queria fazer uma colocação se me permite o ser humano que habita em Iguaçu o ser humano que está na China no Japão nos Estados Unidos na Austrália todos iguais todos existe lá pessoas boas pessoas más mas o que eu acredito eu pessoalmente acredito e vi e vi comentários não diria jocosos mas de diminuição com respeito ao nosso líder do executivo porquanto obviamente eles sentiram magoado de hospital está chegando no final e está se discutindo problemas de licenciamento isso é muito claro eles disseram eu não vou usar o mesmo termo por respeito a vossa excelência mas disseram o que ele pensa que é quer dizer então criou-se já uma barreira umas dificuldades que nós temos que fazer uma reunião aberta esquecer o que se passou senão nós vamos incorrer nos mesmos erros e vamos ter dificuldade de ter o nosso tão sonhado hospital o presidente só que participada dessa conversão o seguinte porque tem certo momento que não dá para entender que estão muito truncadas as coisas ela disse que não sabia do hospital e que o hospital ela soube através da notícia do jornal isso ela afirmou aqui depois a doutora está confirmando e a junca Liliana várias oportunidades inclusive deram relatório e apareceram então eles estão realmente com o sentimento de mágoa que realmente eles queriam ter lá na frente não estou fazendo a colocação não estou fazendo eles estão magoados por de repente acharem-se colocados à margem do processo e o trabalho todo que a Liliana fez relatórios ou de qualquer forma os relatórios não autorizavam o início da obra e a obra iniciou-se e está quase no final eu queria dizer que ela pode vir para cá dizer que eu não sabia que isso estava acontecendo eu queria esclarecer alguns pontos até porque foram colocadas algumas questões que dizem respeito à gestão que eu fiz em 2009 2010 então uma coisa bem importante a ressaltar aqui com as pessoas que falaram que estavam desinformados sobre que tamanho tinha quantos leitos tinha como era esse hospital isso é um verdadeiro equívoco até porque a gente realizou uma audiência pública lá na Univale onde eu fiz toda uma explanação inclusive com desenhos com figuras para facilitar para a população tiveram mais de 100 pessoas lá onde a gente esclareceu todas essas questões inclusive a mudança da unidade de pronto atendimento então isso assim além de tudo isso a todas as divulgações que foram feitas essa audiência pública inclusive eu tenho todos os registros dela ela aconteceu e foi divulgada com carro de som foi divulgado na rádio então assim é inadmissível que as pessoas não se deem o trabalho de conhecer um hospital quando está se abrindo essa oportunidade a primeira questão que eu queria levantar é essa além disso a gente teve outras oportunidades para discutir a questão do hospital e não foram poucas uma coisa que eu queria ressaltar novamente e reiterar é o seguinte o Estado foi convidado a participar da comissão de implantação do hospital antes mesmo dele se iniciar nós temos um documento assinado pelo prefeito onde eu presidia essa comissão e o Estado em nenhum momento esteve aqui para compor essa comissão para nos auxiliar porque o Estado não é só fiscalizador ele tem que ser um apoiador técnico isso não tem eu não tenho dúvida nenhuma disso e a gente também sofreu com essa omissão do Estado em alguns momentos eu estive no gabinete da diretora e depois da secretária Carmeza Noto discutir com ela troquei muitas ideias o conselho foi assinado com o Estado e em muitos momentos o Estado esteve aqui com a gente não exatamente esta pessoa que hoje é diretora da vigilância então assim eu fico muito assustada com isso muito assustada mesmo assim ó uma outra coisa muito importante nessas colocações todas é o seguinte se o Estado está apontando problemas ele tem que explicar melhor porque existem esses problemas onde é que está escrito que não pode e que problemas são esses que vão gerar tantos danos para a nossa população uma outra coisa que fica muito clara no parecer deles também é o seguinte eles colocam defeitos e problemas e questões inconclusivas até nas colocações deles que dizem respeito aos aspectos não convencionais desse hospital então eu acho que a gente tem que avaliar que é muito bom senso a saúde não se trata com radicalidade a saúde tem que ter bom senso para tratar das coisas a vigilância sanitária tem que ter bom senso porque foi a escolha do município na época não foi eu que escolhi foi um grupo de pessoas do governo e da sociedade se essa foi a opção do município que direito tem essa vigilância sanitária de intervir dessa forma tão radical sem conversar com o município porque um documento foi encaminhado para o estado solicitando um representante para a comissão de implantação muito antes do início da sua construção então eu não vou admitir nunca que eles digam esse tipo de coisa porque faltar com a verdade dizer que está ruim é uma coisa agora faltar com a verdade não dá para admitir não vou mesmo aceitar esse tipo de coisa porque eu participei muito fortemente desse processo sei da verdade e dos fatos tudo isso foi feito com muito com muita propriedade com muito carinho para a população do Biguassu e eu não vou conceber que uma pessoa que assuma uma direção agora que se diz técnica e eu até conheço as outras um histórico dessas pessoas hoje coloquem mil defeitos apenas por desentender o processo a senhora concorda com que tenha sido dado início a obra sem os devidos licençamentos assim que nós recebemos os materiais todos as planilhas as pranchas e tudo nós produzimos dentro da secretaria aquilo que era de competência da secretaria o relatório assistencial e técnico que foi feito pela Luana de planejamento e o assistencial que foi feito por mim nós desse modo encaminhamos encaminhamos os documentos assim que recebemos o material da doutora Deise então assim talvez tenham havido falhas talvez tenham havido falhas mas assim eu não posso negar que o estado se tivesse participado desde o início desse processo com a gente dentro da comissão de plantação discutindo a planta física lá no momento em que foi apresentada para o município muito antes da sua construção talvez muitos problemas teriam sido evitados não tenho dúvidas que se o governo municipal tivesse a procura das licenças o hospital até hoje não teria começado isso eu tenho certeza absoluta também só que para finalizar doutor Deise eu só queria só para fazer uma não deixar de falar isso os técnicos da vigilância sanitária os quais eu respeito e compreendo que se refere ao exercício devido a suas atribuições devem ter o cuidado de observar e analisar os projetos dessa natureza com tamanha magnitude isentantes de qualquer tipo de opinião política e pessoal porque me parece que em alguns momentos o estado se manifesta com opinião pessoal eu não gosto desse modelo e eu procurei o estado por inúmeras vezes então todas as discussões que houveram com o estado foi por iniciativa minha de discutir os pontos todos que estavam escritos ali outra coisa que eu gostaria de falar é a seguinte eu quero destacar que embora desculpa deixa eu retomar aqui devem se restringir as pessoas do estado a somente avaliar tecnicamente de forma eficiente com uma boa dose de bom senso principalmente quando se trata de saúde da vida das pessoas eu quero destacar que embora isso não justifique erros em outras obras muitas instituições visitadas por mim do estado não possuem alvaro sanitário e necessitam urgentemente de grandes investimentos na sua estrutura física e humana e deste modo no que esteja cumprindo as atribuições da vigilância sanitária mesmo com muito consenso e boa vontade mereciam sim o seu a sua interdição então assim eu fico nervosa e de certo modo até emocionada por ver desculpa um projeto tão importante para a sociedade sendo discutido por pequena porque se o estado tem questões para colocar que estão ruins diga o porquê isso só vai acontecer por iniciativa do Leandro que tem como secretário de saúde que se posiciona junto à vigilância pedindo essa reunião até porque a Raquel disse que não conversa com a organização só por intermeio do secretário então o secretário tem que realmente chamar os três grupos para discutir porque se está dizendo que não pode diga por que não pode porque tudo que está constituído ali foi constituído baseado na legislação brasileira é isso desculpa a minha exaltação secretário propriamente que a organização não constrói o hospital doutora Deise doutora Deise vossa excelência a senhora já usou do seu espaço se não nós vamos continuar de bate-boca e não vamos chegar a lugar nenhum é difícil eu sento com você e que eu digo o que é isso o hospital constrói o hospital é um detalhe dentro de um programa que é muito mais importante eu vou passar a palavra para a senhora para as suas considerações de qualquer forma eu quero novamente colocar que a câmara municipal se coloca à disposição para ajudar embora as minhas colocações pessoais da falta de licenciamento inicial meu Deus isso aí é é básico então nós temos que conversar com eles pedir desculpas a partir daqui para frente presidente eu acho que assim nós temos uma relação de que eles mandaram para cá a vigilância mandou que ela não chegou ainda porque está pelo correio ainda que era para dia 14 de setembro foi botado no correio até eles não chegou ainda mas eu acho que o nosso secretário ele deveria opinião minha ver a Donário Candorú ver o que eles fizeram porque provavelmente é uma mesma relação que foi com a linha ver como que resolveram e após com esse relatório que eles estão resolvendo mais o relatório que nós temos que resolver marcar uma reunião com a dona da dona da última e após disso de uma opinião formada entre os técnicos da dona Deys e os técnicos da sua secretaria realmente marcar com o Estado essa é uma opinião minha e é como o presidente falou e se quiser fazer uma comissão e botar alguns vereadores para participar nós estamos na disposição né presidente sim sem dúvida alguma nós queremos ajudar doutora Deys as suas considerações As minhas considerações finais na realidade nós sempre estivemos do lado tanto é que fomos conversar com a senhora Raquel e depois fiz o pedido por escrito também para que sentássemos e conversássemos a negativa dela por questões institucionais nos dias de hoje dentro de um país democrático não se justifica segundo nós tivemos uma reunião técnica hoje lá no município em que tomamos algumas decisões que vamos sempre estivemos juntos e vamos fazer em conjunto em primeiro lugar nós temos que resolver a questão da interdição essa é a primeira coisa porque senão daqui a semana que vem eu vou ter que trazer todo o mobiliário e eu vou botar onde? não justifica ter essa interdição e eu gostaria de pedir ao município com a ajuda da Câmara dos Vereadores eu já passei demais por isso na verdade dirão comprometidos de prazos e eu preciso resolver esta questão então a senhora ficará aqui até que dia porque normalmente também a senhora é a minha eu viajo dia 16 eu viajo dia 16 amanhã a senhora estará aqui? não amanhã eu não vou estar aqui infelizmente mas eu venho a semana que vem tentar falar com o secretário da saúde só um minutinho vamos falar com o secretário da saúde e tentar marcar uma reunião com essa doutora Raquel ou Raquel da vigilância sanitária e ir lá à Câmara a secretaria com a senhora para procurar uma solução é o único reinício que se tem para esse fato olha presidente nós hoje fizemos uma reunião e nós temos que e o caminho jurídico nós temos que ter agora não existe outra possibilidade nós temos que derrubar a interdição e isso eu acho que a Câmara dos Vereadores e o Executivo independente dos erros que houveram nós precisamos porque a interdição não tem justificativa na minha opinião segundo decidimos hoje o pior caminho que se possa tomar é não não mas não é para não é para discutir não vai acusar ninguém eu acho que unicamente para que se desinterdique porque está causando prejuízo ao município agora daí sim botar na mesa todas as partes para conversar e isso doutor Nazário hoje doutor Leandro nós conversamos e vamos tentar outra vez promover isso agora não pode ser eu não converso com esse eu não converso com aquele eu não converso com aquele outro não pode ser dessa forma não é verdade? sabe por que presidente? se existem erros por lado por lado do município existem erros do lado deles também sem dúvida só que nós vamos criar mais uma área de atrito em vez de procurar um denominador presidente o senhor me desculpe eu vou discordar aqui um pouquinho por que? porque o município é autônomo o município tem a sua personalidade própria ele tem que responder aos seus munícipes nós não podemos ir mas me desculpe a gente não perde de alma pra não porque ele vai ficar melindrado porque isso gente nós estamos no século 21 e a verdade tem que ser colocada na mesa você já ouviu falar no cargão jurídico que mais vale o mau acordo que é uma boa demanda? eu creio que eu não posso nem a personalidade não me permite aceitar essas coisas aí nós ficamos mais desmoralizados ainda então eu estou colocando a minha opinião como parceira é óbvio que quem tem que tomar as decisões é o município e nós já tivemos essa reunião eu tenho prejuízos e tenho prejuízos grandes a organização que também colocou dinheiro tem prejuízos grandes e isso não pode continuar não é possível nós nós sempre fomos da opinião que todos tem que sentar na mesa tanto é que fomos inúmeras vezes sentar para que se discutisse então eu acho que a gente tem que ir pelo acordo agora se o município tem que reconhecer que iniciou iniciou sem uma série de coisas iniciou sem as licenças também eles tem que reconhecer que se comprometeram não vieram fazer parte da comissão sabiam de tudo e deixaram para interditar uma obra no momento que ela está conclusa então tem algo que a gente tem que amenizar isso não é possível não é possível essa é a minha opinião só para contribuir só para ficar claro aqui doutora eles falaram que o caminho para reformar eu acho que é bem rápido que não cria viatriz é entrar com um novo processo um novo protocolo secretário alguma coisa desse tipo eles colocariam todos os profissionais deles à disposição do município um pouquinho um pouquinho um pouquinho aos integros aos integros municipais então talvez se a secretaria municipal ou prefeitura fosse mais atrás com esse processo um novo dia já fosse um outro pessoal lá para conversar a situação é bem simples de ser explicada assim na verdade é assim gente o que ficou determinado que a gente vai entrar com o mandato de segurança na verdade é só para deslacrar o hospital a gente não vai discutir no mandato de segurança isso aqui porque a gente quer discutir de forma amigável com eles conforme é só para deslacrar para exatamente para a gente colocar os materiais os móveis do lado do hospital foi isso que ficou acordado e tecnicamente a gente discutir fora de uma mesa com outra exatamente foi isso que foi inclusive que foi o microfone para poder ficar no site como é que você vai discutir alguma coisa que você não recebeu então vamos fazer uma pergunta para você o município já recebeu o relatório eu vou te explicar o que aconteceu nesse documento posso ao mesmo tempo que a gente recebeu a visita dos técnicos no dia eles de fato chegaram antes do próprio relatório imediatamente até na última reunião eu questionei em relação ao não recebimento e a minha não assinatura até porque eu não estava com o documento na mão ao mesmo tempo solicitei que eles encaminhassem por e-mail eles encaminharam por e-mail no mesmo dia da segunda visita que também não foi surpresa a gente foi lá sentamos na mesa para resolver o problema e como esse documento ainda e até hoje não chegou oficialmente por aviso de recebimento a R conforme é o padrão de encaminhamento de documento da própria vigilância eu solicitei que eles pelo menos assinassem um documento para comprovar a legitimidade daquele documento e isso eu peguei em mãos naquele dia mas é isso que eu quero ajudar que o Piquinha falou lá então como o prefeito você vai na manhã dão a ciência do recebimento porque se abrir outro processo de gestão do Piquinha vai começar do zero está entendendo da ciência de sair para 90 dias vão ser justificados é aí pronto mas o é o prefeito do Piquinha mas é só em relação a abrir o hospital para a gente colocar e voltar para a mesa de negociação estritamente política olha técnica no meu ponto de vista e falei aqui como técnica eu não posso aceitar o que o relatório diz que está fora da legislação não está agora eu não conheço a situação política não conheço a situação política de Biba Sô e não vou entrar em questões políticas tecnicamente como profissional da área com 30 anos de carreira se a vigilante técnico da vigilância não me provar dentro da RDC que o que ele escreveu ali está correto não posso é isso que eu queria só uma jornalista alguma pergunta mais bom desta forma nós gostaríamos de deixar aqui os nossos sinceros agradecimentos pela presença de todos doutora Deise e o prefeito Castelo em nome dos quais eu cumprimento todos os presentes e com certeza algum dos senhores que tenha alguma dúvida conhecendo como eu conheço a doutora Deise ela eu acho que vai se colocar à disposição para esclarecer qualquer dúvidas hoje e aqui mesmo após a sessão nem mais nosso agradecimento a todos os senhores e uma boa tarde sempre sta o o Obrigado.